Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra tu ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal E não se esquece de me seguir nas redes sociais que vai estar aí na descrição do vídeo No vídeo de hoje eu vou gravar um pouco do meu dia pra vocês, né? Um mini vlog, vamos dizer Mas antes de começar o vídeo eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal Que faz parte da minha realidade, do nosso cantinho aqui, tá bom? Tô muito grata e feliz, que Deus abençoe cada um de vocês E que Deus possa dar tudo em dobro a vocês, né? A tudo que vocês fazem assim para o próximo, né? Porque é muito bom a gente poder ajudar umas pessoas, não é verdade? Enfim, muito obrigada mesmo e sejam muito bem-vindas Tenho certeza que vocês vão amar a minha companhia aqui, tá certo? Voltei, eu tava afastada, porque eu tava meio pra baixo Mas tô de volta e prometo gravar pra vocês Como é que tá o quarto? Ó, vou ter que trocar essa roupa de cama hoje, sexta-feira Já é uma hora da tarde, né? Eu não fiz almoço, ó como é que tá? A cama da minha princesinha também tá bagunçada Ó, tá tudo muito bagunçado aqui Tudo muito bagunçado Olha o banheiro como é que tá Uma zona também Ó, até o tapete tá meio sujinho Porque tapete branco suja, né? Vocês sabem Mas ó Tudo sujo, vou ter que dar uma lavada Mas enfim, é isso Agora A cozinha Tem prato na torneira, ó Tá sem água na torneira Tem que tá carregando esse balde aqui É horrível Ó, sem água na torneira Só tem esses prato O fogão também vou ter que limpar A mesa também vou ter que limpar Mas tá assim a cozinha Né? E aqui tá o meu esponja Olha aí Ele tem vermelha Mãe Ó, filha Pepito De mamãe Pepito gostoso Quatro meses Vou ter cinco meses agora Em 30 de abril Mas é só uma calcinha Deu uma barriguinha, né? Vou beber por porço dela Eu lavei Mas tá assim a sala E agora eu vou começar Com o quarto Né? A dar uma arrumada Mas antes eu vou fazer um cuscoizinho E agora eu vou fazer um cuscoizinho Vocês vão fazer um cuscoizinho Vamos ver o quarto deixei aquela cadeira ali porque eu coloco aqui para o ventilador para gente né como o quarto o quarto é grande é porém com tanta coisa que a gente tem né nosso guarda-roupa que a gente ganhou com muito espaço né gente e a gente resolveu arrumar a cama dela por causa disso né por causa do espaço que não tem mais para botar o berço aqui então a gente vai dar um jeitinho né aí na hora de dormir colocamos a cadeira ali colocamos aquela no caso os travesseiros e o rolinho ali embaixo do lençol mas ela não cai né porque eu sempre estou perto sempre estou aqui perto eu nunca deixo ela fazia mas é isso eu troquei o lençol da cama já barri né aqui e tá tudo organizado aí meu esposo tirou os pratos aqui porque encheu de comida né aqui tá as coisinhas ainda vou colocar o cuspu já que já tá bom para botar o banheiro tá por último e aí ela ó batatinha com leite inã e um pouquinho de manteiga passado no liquidificador ela tá comendo o papai o papai dela tá dando a ela a mesma quantidade de montanela para cada um aqui é o dele aqui é o meu e aqui é um suquinho né para a gente também que eu fiz nesse copo de ano mas é isso a gente vai comer agora e ela ainda tá ali ó comendo ainda já já vai tomar outro banho acabei de almoçar graças a Deus tá aqui meu patinho né e enfim é vou descansar um pouco para poder fazer as coisas para dar continuidade né para poder fazer as coisas e eu não gravei eu comendo porque eu aproveitei né que eu tava comendo para poder editar uma parte do vídeo né para poder postar para vocês queria muito postar hoje que no caso é sexta-feira né hoje é 22 amanhã é 23 que é sábado então esse vídeo vai sair amanhã mas dependendo a hora que eu vou terminar até porque eu vou botar meu celular para carregar porque já tá descarregando né vocês sabem que a bateria também mas mesmo assim vou gravar para vocês o 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 Deus, ó, como é que tá? Limpinha, limpinha, limpinha. Só limpinho, mesa limpinha, ó. Água em minha suculenta. O fogão tá do jeito que eu gosto, assim, limpinho. A pia também, ó, já acho que eu lavei. E a sala também tá totalmente limpa, tá? Tá à noite, eu descansei um pouco. Esperei meu celular carregar pra poder gravar pra vocês. Não ia conseguir gravar, mas, ó, choveu aqui bastante e tá desse jeito. Né? Mas tá, assim, a sala toda limpinha e cheirosinha. E a cozinha também tá toda limpa e cheirosinha. Minha neném já ligou o banho. Deixa eu ligar a luz. Ó, minha neném já tomou banho. Já tomou banho dela. Tá brincando com o pai dela. E é isso, ó, como é que tá? Tudo limpo e organizado. Foi esse o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Se tu gostou, deixa aí teu like. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E me seguir nas redes sociais, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada por assistirem até aqui. Tá bom? O vídeo ficou um pouquinho grande. Mas é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. E aí